Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa casa e a mais um domingo especial que passamos em família. Estamos nos despedindo do mês de abril e já criando grandes expectativas para o mês de maio. Logo na primeira semana, nossa grande missão é a Escola de Governo, a maior imersão cristã sobre governo e sociedade que acontecerá aqui no Sonho de Deus. Será um tempo de muito aprendizado com workshops de grandes doutores e ministros do Evangelho. Confira agora a programação completa. Começamos na terça dia 30 às 19h30. Quarta é feriado e a primeira sessão será às 8h30. Depois retomamos às 14h30 e finalizamos às 19h30. Na quinta serão os mesmos horários. Começamos às 8h30, às 14h30 e finalizamos às 19h30. Na sexta será a última sessão da conferência que se inicia às 8h30. No domingo, dia 5, seremos ministrados pelo Dr. Jim Gallow, dos Estados Unidos. Ele é um ministro influente nas nações e autor do livro Não Seja Manipulado. Já na noite do dia 9, o pastor Paulo Oliveira estará conosco para uma noite de network com os empresários da riqueza canalizada. Olá, empreendedores. Eu sou a Letícia Martins e estou animada para fazer um convite especial para vocês, empresários, profissionais liberais e todos aqueles que sonham em ter seu próprio negócio. No dia 9 de maio às 19h30, a Riqueza Canalizada estará realizando uma noite única de network e capacitação, com uma palestra conduzida pelo renomado Paulo Oliveira. Paulo Oliveira é pastor, fundador da Tela Negócios e Missões, uma rede internacional de empresários cristãos e diretor da Bolsa OTC de Ativos Digitais. Já ocupou posições de destaque como presidente da Brasil Investimentos e Negócios, vice-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo e diretor da Tesouraria do Banco de Nova York, CredBank. O tema da palestra será bênção ou sucesso? A entrada é gratuita, mas é necessário realizar o cadastro através do nosso aplicativo do Sonho. Inscreva-se e venha participar conosco! Faça parte disso através do link disponibilizado no app do Sonho. E é isso, a agenda dessa semana fica por aqui. A gente se vê em breve. Até mais! Legenda Adriana Zanotto